Onde... Não sopa chatear Bora State! Olha... Fazer o meu warm up Eu já ganhei dois jogos hoje Eu estava com o 6º lugar mas nem estava a jogar, tive um cair no raio, depois saí, depois abri o 3º o jogo e não fiz nada. For grip stock. Ok, aqui gás. É, eu não tenho... olha, um caiu aqui. Já vi um aqui com a piscina, mais ou menos, já choveu. As minhas armas são só uma bosta. Tenho só uma... Uma coisa, uma RK7. Estão na rotunda os dois. Ah, já apanhei uma BR. Um foi para a garagem e agora acho eu. O outro foi para a rotunda. Acho que eles vão para outra casa. SITREP. Potencial colapso detectado. Relocación indicada de zona segura de segurança. É, eles vão para outra casa. Ok. Há gás lá em baixo na outra casa. Naquelas duas... Esquisitas. Olha, está aqui a crate. Pá, tem cá alguns attachments. Caguei para os gachos. Deixa que eles não apareçam aí de repente, foda-se. Pá, está cá o rocket e tem um reflex, pronto. E o carregador da KPN. Pá, no level 1. Já tenho uma BR. Já também apanhei uma. Tem aqui uma Speed Fire. Já está a haver merda na outra casa. Pá, preciso de uma mochila. Dead Silence. Já estava aí uma no meio. Pá, vou mandar fora assim. Ah, eu também preciso de uma. Também preciso de uma. Olha a rockets. Está aqui na crate também. Apanhei a munição mas deixei lá o lançador. Olha, encontrei uma mochila. Vou à piscina. Foda-se. Encontrei uma na piscina. Veio-me no meio da piscina. Não dá pena também. Bem, eu tenho paranoia. Eles vêm, eles vêm, eles vêm. Até onde? Falei-me aqui ao pé de mim, na redonda. Holy shit. Espera aí. Morra logo. Era só um, pelo menos. Deve ter morrido lá em cima o outro. Alguma coisa que preste no gancho? Tinha só uns attachments e tal. Vou levar o Molotov e... A munição. Fizas de um scope. Não, tenho sniper scope na Paladin e tenho o... Estou sem scope na ABR, mas não quero. Eu tenho 1x4. Estou fixe. Que é para não ficar com o zoom muito grande com a ABR. Temos uma moto ali. Temos uma moto ali. Estava uma equipa naquela casa. Pelo menos. First drop, first win era fixe para mim. Vamos embora. Com um aviãozinho. Com um aviãozinho. Um aviãozinho. Mas primeiro, espera aí. Pronto. Agora já podemos ir. Tompa. Ele saiu, né? Ainda fiz damage ao gajo. Ah, o gajo saiu. Mas fiz-lhe damage. Salto tarde. Olha, calma, calma Queres copar? Nem sei... Espera ai ai ai, uma beca Caminhão, olha ali Estou-lhe a ver Só que a cena é que agora eu já não vejo Espera, espera Eles já saíram também, eu nem vou gastar Acho que já morreram com aqueles gajos Não, 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 eles estão a correr para o train station Eram dois Faz aqui uma finta Eu ia mandar o segundo e vi os gajos já subir o monte e eu... Ok, safoda Caga nisso, caga nisso Vamos a pé Primeiro estamos aqui Olha, ataque um stock se precisares Não, não preciso Oh, oh, termos ainda na pala Ainda não tenho arma secundária, mas que safoda Bem, tenho um rocket Vamos ver se alguém Quero vir aqui Os gajos foram para o train station, cagando das tuas É, é Então, ora... Meus gajos subiram o monte Olho na ponte Havia gajos também ali daquele lado a disparar para eles Em cima do monte Olha ali um gajo a correr, estás vendo? A descer as rochas É, já vi Mergulhou Hum, nem sei o que é que vais-te fazer Hum, nem sei o que é que vais-te fazer Nem sabes o que vais-te fazer Se viés a nadar É a foste Tá ali Na casa branca Ah é, já o vi Acho que são dois Está no alpendre Olha, veio uma moto Uh, 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 uh Onde é que aquele gajo está? Está ali Está ali Lindo Uff, para dentro da água E o outro vai para a ponte Olha a outra moto Ah, acertei na moto, mas não no gajo Vais-te vir aqui para trás, cara Não é estúpido Vais-te vir para onde está a levar tiros Ok Bem, o gajo cagou completamente para o amigo dele Estou a ir Estão a ir os gajos Estão a disparar para a moto Estou a ir, estou a ir Só os vi Falhei Toma Toma Armor Foi tudo no armor Eu não posso queixar muitos tiros Porque eu não tenho arma secundária Fico sem balas Estou perdido Eu da BR estou cheio Posso importar algumas Se é necessário Ah, também tem sniper? Não Não, estão a levar tiros ainda de outro Ok, caga nisto Bora aqui Vamos deixar destas guerras Preciso apanhar umas balas O ABR vou usar mais para curtir as distâncias Olha, está ali um gajo Já vi Já vi Já vi Acho que ele também já nos viu Ah não Não nos viu Ah, falhei o tiro Não sei se ele vai querer visper Ele vai sair por trás Já chegou Tem janela atrás Pois tem, já o vi Não é na esplanada Foda-se Está ali outra moto Tu não tens rockets, põe não? Tenho Ah, foda-se Dropa Quer dizer, eles já Eles já não têm Mas leva na mesa Eles já não estão Na puta da moto Ah, agora por aí foi o gajo Não sei se ele voltou a entrar para casa Acho que ele foi para baixo Para o pé da água Nossa, eu vou atirar os outros gajos Está ali, olha ali Está ali um gajo deste lado também Aqui junto à bomba Vai um tiro no armor Não partiu mas vai um tiro no armor Mesmo nas costas Vai à janela, anda, anda lá Ficas a ver esse que eu fico a ver este Está aqui Na bomba Isso, isso Isso Tens uma SDM Ou uma Ogre Mas sabes que isso Está aqui um gajo Está aqui um gajo É Precisas de ajuda Ou estás a brincar com ele Foda-se, cabrão Acertei outra vez no outro Mas vou para aí ir para o Petty Ok, afinal Já foi Fica à procura do outro outra vez Com o azul está a fechar E o gajo vai ter de passar Ele saltou lá para trás Agora não sei dele Cuidado é com os gajos do Asylum Nós estamos mesmo na porta do Asylum Acertei-lhe 3 tiros E o gajo não bateu lá Ai é só agora é que eu reparei Que não Que nem narizei o trauma kit Olha ali Está ali em baixo o gajo Vai passar tipo a 240 Vai subir para aí Para o monte ou assim Olha ali Correndo para o pé da estrada Já ouvi Foda-se o gajo está mesmo A querer buzzar daqui Deixa-me ver o que é que este gajo tinha Mota Olha Filha da Está atrás do Max Ah quebrão Aia foda-se O gajo abajou O outro gajo vai tentar flanquear-nos Com a certeza O gajo começou a andar para trás E tal Pá é É melhor eu cagar no Rocket Já não vale a pena ter Rocket Deve estar aqui para o pé da bomba já Ou assim Preciso é de balas Que é para isso que eu vim aqui A bag deste gajo Olha Supressa Boa Dois sensor darts Um dead silence Ui este gajo Ai ai O gajo é super Ai ai És tu Que susto Olha ali o gajo 200 Ah já vi Olha É o outro Espera espera Ah o gajo também viu uns O meu ar O meu ar O meu ar O meu ar Fica aí que eu vou ver se vem daqui alguém É É Não Não vem ninguém daqui O gajo ainda está aí? Penso que sim Não sei onde é que está o outro Que estava aqui em baixo Está um... Na árvore em baixo Aquele do Armor 3 Não sei onde é que ele se meteu E agora Olha ali Olha o outro Essa Zero foi caçada por um gajo que está ali a correr É Epá Fogo estou a falhar tudo Estou a falhar tudo Vou mandar um headshot como o de ontem Ok caga nisto Tem que estar quieto Tem que estar quieto Tem que estar quieto Ai e olha para onde é que temos que ir para o Turbine Ai que caraças E este é aquele que fecha uma beca rapidinho Mas se matamos o lado maior Cuidado agora à direita Só usaram pelo menos dois Deixa eu ver se alguém ficou aqui Perdido para aqui Está para aí a Zero e mais não sei o que É Já vi ali um gajo lá em baixo Um Ranger ou uma cena assim né Vi uma Zero Ok Olha ali O Ranger está a disparar para nós Para nós Para mim Para mim Olha já que lhe furei a arma A Armem Ar здесь Atende Que caga! O gajo tem a enganar a arma Porra! O gajo tipo Tirou uma vida toda Eu tenho outra arma aqui E está com um abrir também se calhar Onde é que ele se meteu Está ali Como é que é possível Tenho minha mira em cima da cabeça E falha o tiro Olha a Ana É isso. Bora, bora, bora. Já ouvi. Toma uma foto. Acertei-lhe um tiro no armor. É melhor mudar este clante, que assim não te safas. LOL. LOL para ele. Ih, há aqui estas casas a passarmos aqui a correr é bom. Ai, eu tenho medo de dar poucas balas. Toma, toma, eu dou-te. Eu dou-te aqui metade das minhas. Eu não estou a usar ainda muito disto, tá vai. Fico só com algumas para backup. É melhor ficarmos primeiro do lado de fora. E vermos quem é que está cá fora primeiro. É que isto depois vai fechar para baixo com essa certeza. Vai ficar ali entre a racha. Vai ficar na racha. Já. Aqui é um armor level 1. First stage. Ah, tenho uma coisa. Olha, tenho um sensor de arte. Eu tenho dois. Ainda não vou espetar nenhum. Estão dois lá em cima a 100. Correram para trás da coisa. Eu vou ver cá em baixo. Olha, estão aqui gajos. Mesmo em baixo de nós, nos vermelhos. Mesmo em baixo. Aqui mesmo nos primeiros todos. Não façam barulhos. Olha, estão aqui neste branco. Abriu a porta. Do lado esquerdo. E eu não sei quantos são. Eu acho que vou tentar mandar uma granada lá para dentro. Eu tenho dois flashes. Ah não, o gajo fechou. Foi a porta. Aquele tem vidro? Não, tem do outro lado. Tem aqui. Eu vou mandar aqui uma granada. Acertei no gajo. Mandei outra. Queria ver se os gajos vinham aqui para fora. Por este lado, mas não me parece. Já foi? Vou-lhe roubar balas. Balas, balas, balas. Está aqui. Pronto, já estou full. Siga. Deve-lhe ter roubado clusters. Foda-se. Deve-lhe ter roubado. Já tenho flash. Espero não acertar com nenhum em mim próprio. Aqui em baixo não há ninguém. Foste tu que me daste de arma? Foi. Temos de ter cuidado com o pessoal do turbino. Não sei se está aqui alguém neste armazém. Au! Já levei uma puta. E nem sei de onde foi. Foi daí da... Olha, foi desse azul, acho eu. Aí à frente. Já que está foda. É isso que eu disse. É no telhado, telhado, telhado. Já vi. O telhado do principal. Foda-se. Não tive tempo de pôr a coisa. Não tive tempo de pôr a... 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 A paladin, pá. Desparei logo da ABR. Feito estúpido. Olha que se eu lhe apanhasse eu fodia-lhe. Eu é que mora agora tempo a tomar conta... Eu gastá-la outra vez. Eu gastá-la do outro lado. Olha, pôs a cabecinha de fora. Toma. Foda-lhe bem agora. Toma. Está sem armor. Está sem armor. Deixa-me mudar mais eu. O gajo deixou-me também um bocado mal. E preciso repair assim. Só pelo menos um pontinho. Acho que ele desceu. Ou não. Está lá ainda. Está. Não, não, não. Está lá. Já vi. Olha aí. Boa. Mas o mundo está mexendo mais louco. Olha, aí é o Rocket. Espera aqui, eu ainda tenho o Rocket. Filha da puta. Eu não tenho nada a fazer. Estava a ver se a moto ficava aqui no meu campo de visão. Que era já o Rocket. O gajo deve ter levado a moto para o outro lado. Por cima. Olha, já houve merda. Pronto. Ainda faltam alguns. E eu odeio esta parte. Que aqui eu costumava ver sempre bueda e o gajo já acampar nas casas. Foda-se. Por isso é que eu estou a ver se o 8 por baixo pelas rochas. Vou dar aqui um coisa. Espera aí. Deixa-me dar a ripar no arma. Eu já não tenho mais. Só tenho um. Queres que eu drope? Já pode ser. É melhor arriscar com esse. Aliás, já tenho um. Apesar que era 2. Deixa eu ver aqui atrás. Está aqui alguém. Deixa eu dar para trocar. Deixa eu dar para trocar pelas cenas de deal. Um gajo trocado. Encarrava-no ali um para dar ripar. É muito melhor. Ai, 1, 2, 3. 3 que morreram no azul. Olha, está ali um gajo. Ah não. Nice, nice, nice. Anda aqui, anda aqui, anda aqui. Blindado. É blindado. Ainda bem, deixei ser. Assim o gajo vem com mais confiança. Foda-se, o cabrão está ali para cima. Tenho medo é que esteja aqui algum filha da puta acampado. É só o meu amor. Cuidado, eu vou mandar um sensor ali para frente. Olha, está aí um dentro. Foda-se, então calma. Olha, o gajo passou no sensor. Olhe, olha. Olhe. 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 Foda-se caralho meu, bora basar dai, caga nesse gajo. Toma! Olha o gajo entrou lá para dentro, cuidado, cuidado, bora basar daqui, bora para cima, bora para cima. Dá a volta, dá a volta para o outro lado. Como é que aquilo colou e os gajos não morreram meu, só deu 8 markers, what the fuck? Bora basar dai, porque aquele gajo, olha temos aqui outro numa vermelha acho eu. É nesta aqui da frente já. Olha controla esse ai, que vai sair dai agora, do de baixo. Bora controlar esse, aqui nas rochas. O outro está a vir para cá. O gajo já está ali perto da porta, de certeza. Deixa-me ir aqui para esta rochita, só para ficar mais à ponta para o gajo. Vê o da vermelha. Olha, olha, olha que lança. Foi o da vermelha. É, cuidado. Bem, o outro está lá dentro. Olha, já saiu. Ah, já ouvi não. Não lhe partiu o armor, filha da puta. Está ali, está ali. Já foi. Ah, o outro é amigo dele. Caga, caga, caga. Ele vai ter que tomar uma decisão agora. Olha, o outro já foi caralho. Ele agora vai ter que tomar uma decisão que é saltar ali para fora. Ah, então está fudido. Ah não, cabrão. Calma, quantos faltam? Faltam o do Coz. Fica a olhar para cá. Ah, tem isso, tem Coz. Caga nisso, caga nisso. Caga nisso. Ah, tem trófico. Caga no gajo. Deixa-me dar mais il. A minha armadura já vai para o caralho. Estou-me a cagar. Olha, já ouvi do outro lado. E agora onde é que estão os outros panelados? Os outros gajos. Olha, o gajo foi para o branco. O gajo foi para aquele branco. Olha, já descobrimos os outros. O que é esta merda? O que é esta merda? O que é que estão juntos? Olha, olha, olha o gajo. Saiu e entrou novo. Mas eles estão todos ali, dentro. Nem sabe o que é que eu vou fazer. Hum, não. Acho que eles estão aí para cima. Venha aqui para cima desta merda. Olha, olha ali um gajo. Olha, olha. Relaxado. Olha a bitch. Bem. E foi. First drop, first win. Deve ser por ser uma e meia. Foda-se. Eu não consegui disparar o rocket à aqueles cabrões. Meus gajos estavam sempre ali a mandar alguém nas drifts. Foda-se. Eu mandei duas clusters quando o carro estava parado. Falhei as duas.